Música A crioterapia destrói os tecidos doentes através do congelamento e aquecimento. O médico introduz agulhas dentro da próstata que resfriam o tecido através da utilização de gases. A área de resfriamento é controlada através do uso de um ultrassom. Durante a cirurgia, o que diminui o risco de lesão de órgãos ao redor da próstata. Consulte o urologista para mais informações. Esteja na frente da batalha contra o câncer de próstata. Tenha uma opinião bem esclarecida sobre os prós e contras e todas as opções de tratamento. Música